Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Toad, o cogumelo do jogo Super Mario Bros. Na verdade é do filme, né? Super Mario Bros. que recém lançou aí, beleza? Lembrando que este vídeo vai estar na playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. Já conto também com o like de vocês aqui embaixo no comecinho do vídeo pra você não esquecer, tá pessoal? Deixa o likezinho aqui embaixo. Vamos lá então pessoal, bem simples e bem fácil, vamos fazer um círculo, tá? Razoavelmente grande aqui, né? Pra fazer a parte da cabeça aqui do nosso personagem. Certo? Círculozinho aqui da parte da cabeça, ok. Quer fazer um pouquinho mais pra cá? Certo? Temos o início do círculo da cabeça, vamos colocar também nessa base de cá um outro círculo também aqui, ó. Pra fazer a parte do rosto dele, tá? Então aqui em cima vai ser a base do cogumelo, né? E aqui abaixo a parte do rosto, certo? E nesse lado de cá a gente pode colocar um outro círculo também, ó. Vai ser o pedacinho aqui da base do corpo. Então a gente tem aqui a base do rosto, base da cabeça, né? Que seria a parte do cogumelo. E a base do corpo também aqui, ó. Certinho? Feito isso então a gente pode começar agora pegando primeiramente a borracha, né? A gente apaga essas partes do lado de cá. Certo? Vamos deixando assim mais ou menos, ó. Pra gente poder ter uma base aqui, né? Com a ficar estrutura, tá? Nesse lado de cá, pessoal, na parte da cabeça, eu vou colocar uma linha aqui. Fazendo o formatinho aqui da base da cabeça dele. Lembrando que ela começa um pouco mais baixa aqui, ó. Esperando uma leve aumentada nessa parte de cá pra gente poder já entrar aqui pra dentro. A gente faz esse mesmo formatinho aqui. Vem descendo, né? Seria a parte de acompanhando aqui a base do círculo inicial, tá? No lado de cá a gente faz o formatinho pra baixo me deixando um pouquinho mais reto, né? Aqui a gente já pode começar a dar uma pequena arredondada nesses cantinhos, ó. Já vim trazendo essa linha aqui pra dentro. A gente pode fechar. Beleza. Base do rosto aqui inicialmente tá pronta, tá? Eu vou colocar uma linha nesse ladinho aqui só pra gente poder dividir, tá? Aonde vai ser a região aqui do lado esquerdo e do lado direito. Colocamos também aqui em cima um circulozinho mais oval, tá? Pra fazer a primeira parte do olho. No lado de cá a gente faz o mesmo círculo também tentando fazer do mesmo tamanho, tá? Só vai encaixando assim, ó. Beleza. Colocamos aqui um círculo de luz, né? Nesse lado de cá também. E a gente pode até passar o lápis preto aqui já, pessoal pra deixar demarcada essa região aqui pra mostrar que vai ser toda escura essa parte de cá, tá? Pode ir já passando todo o lápis preto aqui. Nesse lado de cá também é a mesma coisa, né? Temos marcadinho essa parte de cá. E lembrando também, pessoal, qualquer dúvida, tá? Você pode sempre ir pausando o vídeo aí faz devagarinho que você vai conseguir, tá bom? Você pode comentar também a sua dúvida aqui embaixo. Feito isso então, pessoal eu vou fazer a parte de baixo primeiramente aqui da base do corpo como se fosse uma voltinha assim mesmo é bem simplesinho mesmo, tá? É em estilo mais shib, mais kawai, né? Ou kawai, né? Vamos chamar mais ou menos assim. Parece como se fosse uma gota a gente vai fazendo ela mais fininha na ponta de cá ele, na verdade, né? Vai encaixar aqui mais ou menos, tá? Na partezinha aqui da roupa dele eu vou fazer depois. A primeira parte é fazer a parte da cabeça que é mais simples, tá? A gente vai aumentar um pouquinho aqui essa base do círculo inicial da cabeça mas não pode passar muito também na parte lá de cima, tá? Então a gente vai fazer esse formatinho aqui, ó deixando a pontinha aqui dos lados um pouco maior, tá? Vai deixar a partezinha de cima um pouquinho menor é bem oval mesmo, né? Essa base aqui da cabeça dele nesse lado de cá a mesma coisa também a gente vai dar linha lá pra cima a gente abre um pouquinho mais aqui a gente já pode fechar também nesse lado de cá, ó encaixar aqui beleza até ficou meio bicudo aqui, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai apagar essa parte de cá e eu vou refazê-la de novo, tá? Sempre dá uma olhadinha no teu desenho ver como que tá ficando se não ficou dito o que você quer vai apagando e refazendo aí, pessoal não tem problema, tá? A gente pode apagar e refazer aí toda essa base do desenho a gente vai encaixando aqui ok colocamos um círculo nessa base de cima pra gente poder fazer a parte do primeiro círculo do meio da cabeça vai colocando aqui essa base do círculo da cabeça beleza encaixamos agora a segunda parte do círculo da cabeça aqui ele é a parte do lado esquerdo, né? e nesse lado de cá a gente faz o terceiro círculo, tá? essa base da cabeça aqui do cogumelo, né? ou é cogumelo mesmo, né? que chama, né? a gente fez aqui os três círculos aí da base da cabeça bem simples e bem fácil, né? pessoal a gente pode aumentar um pouquinho mais essa parte de cá também, ó dá pra fazer essa outra parte do círculo novamente pode ver que tá bem rabiscado o desenho, né? mas isso é por enquanto porque a gente vai tá apagando por essa partezinha, tá? vou colocar uma linha nesse lado de cá agora pra dividir aqui o meio do corpo também, tá? certo? nesse lado aqui eu vou trazer uma linha aqui pra baixo mais ou menos aqui assim vou fazer esse encaixezinho aqui, ó da parte do colete que ele usa, tá? mais uma linha pra cá também e vamos encaixar aqui certo? no lado de cá a mesma coisa a gente traz a linha aqui pra dentro e fizemos o encaixezinho também nesse lado de cá, ó a gente pode trazer uma linha no lado e mais outra aqui também certo? temos o colete pronto então, né? a gente faz mais um encaixe embaixo dá pra fazer a partezinha da calça dele aqui, ó só uma meia lua bem simples mesmo certinho pra fazer a parte dos braços, tá? eu vou fazer uma pequena linha aqui mais ou menos um caninho, ó linha pro lado de cá mais outra aqui também a gente arredonda o cantinho certo? a gente faz um pequeno círculo aqui dentro pra fazer a base da mão certo? depois a gente pega a borracha, né? a gente vai tá apagando a partezinha de dentro aqui pra ficar somente o tubinho ali mesmo, né? da parte da mão trocar um pouquinho mais beleza no lado de cá a mesma coisa a gente faz o encaixe aqui traz a linha mais encurvada mesma coisa aqui em cima também certo? agora o círculo vai ser ao contrário tá? a gente faz o círculo aqui, ó só que o círculo fica na frente da base do tubo ali da mão mais ou menos ali então a gente vai fazer o que? essa parte de cá a gente vai tá apagando a parte de dentro, né? somente mesmo a partezinha da mão dele ali acho que o tubo ficou muito grande, né? mas vai ficar legal assim encaixamos aqui vamos fazer já a voltinha aqui da base do braço dele também borrachinha novamente entra em ação a gente apaga essa parte de cá feito isso então, pessoal o nosso desenho em si ele já vai estar pronto, tá? vou fazer o que agora? vou pegar a canetinha nanquinha aqui vou fazer todinho o contorno desse desenho, tá? e assim que eu finalizar o contorno eu já me despeço de vocês, beleza? se você gostou do conteúdo e quiser ver mais vídeos assim como esse deixa o seu like aqui embaixo, tá? você pode também comentar aqui embaixo, né? o que você achou do desenho se foi fácil de fazer ou se foi difícil também, tá? não esquece de se inscrever no canal de ativar o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos normalmente são de um a dois vídeos todos os dias aqui no canal Jogo Desenho forte abraço muito obrigado pelo carenho de sempre e até o próximo vídeo fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho